Olá pessoal, chegamos no mês de julho. O que esperar de julho? Será bom? Será ruim? Iniciamos o segundo semestre do ano. O número 7 também é conhecido como setenário, considerado o algarismo sagrado. Perdoará 70 vezes 7, missa de sétimo dia, sete dias da semana, as cores do arco-íris são sete. Na Bíblia tem um monte, né? Sete ciclos lunares. Nossa, quanta coisa! Sendo assim, o mês de julho simboliza virtude, senso artístico, êxito nas paixões. Olha que bom, né? Pura magia e sabedoria divina. Todavia devemos tomar cuidado esse mês com solidão, excesso de críticas, ideias pessimistas, mania de perfeição e de sermos muito detalhistas. Aliás, o cara muito detalhista, ele é um chato, né? Ele é um quadrado chato, ninguém aguenta. Precisa ser menos detalhista nesse mês de julho. Viva a energia da espiritualidade e a sabedoria. Eu desejo que esse mês de julho seja maravilhoso pra você, tá? Iniciando pelo Ariano. Vamos lá, Ariano. Com Mercúlio e Leão, você se adaptará perante várias situações profissionais nesse mês. Seja criativo, esbande comunicação, não tenha medo de encarar as diferentes tarefas que você terá. Ganhos extras a partir do dia 10. Olha, Ariano. Amor, se solteirão, não poderá ficar parado olhando pro céu. É a espera de alguém. Tende saindo em busca de um amor. Se caso contrário, ficará sozinho. Bem bom a partir do dia 15. Possibilidade de um encantamento amoroso. Pelo amor de Deus, gente. Se você é casado, comprometido, seu jeito real de ser dará, fará com que você se redescubra. Faça alguma, monte algumas novidades na tua vida 2. Saúde. Mantenha a harmonia emocional e familiar pra você ter a saúde em dia. Bastante estresse. Bom, você, Ariano, já é estressado, né? Então você tem que tomar um grande cuidado pra não se estressar. Tá dando aqui um estresse total a partir do dia 20. Salmo do mês, 120. Cor, azul. Banho, alecrim. Dia, terça-feira. Números da sorte, 10, 21, 46, 12, 60, 55. Vamos agora para touro. Ai, olha essa pedra que linda, gente. É a pedra da fortuna, olha. Isso aqui é uma pedra. Touro. Carreira profissional e dinheiro. Muitas surpresas poderão renovar a tua vida financeira. Não vai perder absolutamente nada. Compras de imóveis. Faça tudo, tudo. Venda e compra de imóveis esse mês. Chance mil de um emprego novo a partir do dia 8. Olha que legal, Taulina. Amor, se solteiro, encontro de uma pessoa da tua vida mais pra trás, quando você era jovem, mais jovenzinho. Aberto para magia no amor. Se estiver casado, vai fortalecer seu lado amoroso intensamente. Uau! Cuidado com rupturas a partir do dia 18. Saúde. Aceite melhor os desafios da vida. Opte por boas escolhas. Cuide do seu coração até dia 14. Coração que eu falo não é amor. Cardíaco. Faça um eletro esse mês, hein? Não tô com brincadeira, Taulino. Cuide do teu eletro. Salmo. 60. Cor verde. Banho. Guiné. Dia da semana quinta. Números da sorte. 1, 21, 41, 37, 07, 09. Gêmeos agora. Gêmeos agora em julho. Carreira, profissão e dinheiro. Na primeira quinzena do mês, você poderá sofrer algumas contradições no ambiente de trabalho. Briga. Encrenca. Poderá ser, inclusive, mandado embora. Gente, pelo amor de Deus, hein, Geminiano? Para quem está disponível para o mercado de trabalho, terá de revelar, relevar algumas coisas. Não se dê ao luxo de escolher muito. Não se dê ao luxo de escolher muito. Saiba analisar as oportunidades. Então, é assim, Taulino. Tem um emprego de 4 mil. Você quer de 4. Vai aparecer de 2? Taulino, não. Geminiano. Pega. Tá claro isso? Senão, você vai ficar sem nada. Amor. Se solteiro, Geminiano, você terá... Você vai sentir alguma coisa muito forte por alguém conhecido. Então, um amigo virará amor. Então, veja bem quem é esse amigo ao seu lado. A partir do dia 24, bacana para diálogos de amor e novos amores. Se já for casado, amor e paixão. Ai, que legal. Está dizendo aqui, vá passear. Vá passear com o seu amor. Saúde, Geminiano. Estará controlada durante todo o período. Não guarde vontades e desejos para si. Tente expressar o que sente com sabedoria e respeite seus mimos. Eu acho, Geminiano, que está na hora de você assim. Ai, hoje eu quero comer um bolo. Sabe? Mais alegria para a tua alma. Está precisando, neste mês aqui, para a tua saúde. Salmo bom. 12. Cor. Roxo e lilás. Banho. Flor de laranjeira. Dia da semana. Sábado. Números da sorte. 10. 13. 26. 48. 19. 05. Canceriano. No, 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 no. Carreira e dinheiro. Novos investimentos em alta neste mês. E recebimento de dívidas. Tem dívida para receber? Salmo 41, Geminiano. Canceriano, desculpe. Júpiter estará presente. E você avança. Expande as suas expansões profissionais. Bom, se Júpiter está presente no seu mapa, significa que este mês é um mês de expansão. Mão na massa. Corre. Sorte. Na segunda quinzena, fique atento aos aconselhamentos de uma pessoa próxima mais velha. Mais experiente que você. Tipo mãe, né gente? Tipo mãe. Vida amorosa. Amor. Se solteiro, sua comunicação e poder de sensibilidade estarão em alta. Uma relação de amizade pode virar uma grande história de amor. Caçado isso, né? Fique de olhos abertos. Se é casado, saberá administrar as preocupações do dia a dia com sabedoria e compreensão. Na segunda quinzena, perigo de ruptura. Pelo amor de Deus. Saúde canceriana. Nesse mês, você está emocionalmente mais equilibrado. Estará. Uma nova era da espiritualidade estará presente com você. Cuidado com dietas radicais, tá canceriano? Você pode ficar anêmico. Salmo do mês. 10. Cor. Laranja. Banho. Erva cidreira. Dia. Quarta-feira. Números da sorte. 1, 8, 27, 19, 37, 50. Leão. Carreira profissional e dinheiro. Sua vida profissional se desenrolará com mais facilidade neste mês a partir do dia 11. Só uma observação. Alguns projetos poderão ficar parados na execução em virtude do planeta Marte estar em oposição até o dia 6. Em oposição a você, Leão. Depois disso, tudo fluirá muito bem. Para quem está à busca de trabalho, chances mil a partir do dia 14. Mudanças de emprego poderão ocorrer também, caso esteja insatisfeito onde você está. Então, está bem bom para um novo emprego, né, Leão? Que legal. Amor. Se solteiro, mil encontros, novidades, surpresas, alegrias até o dia 15. Oba! Se for casado, ótimo momento para planos futuros. Mas você terá que ter muita paciência, pois existe uma encrenca lascada aí para vocês a partir do dia 16. Tá? Puxa vida, você pode até perder seu amor, né, Leão? Saúde, ótimo mês para realizar trabalho voluntário, para que você se sinta melhor, para você abaixar a bola, você está muito estressado. Sua intuição estará a toda. Então, você deverá fazer caridade para se desestressar. Saiba lidar com o seu dinheiro. Salmo para o mês, 37. Cor, amarela. Banho, folha de louro. Dia da semana, sábado. Número da sorte, 13, 1, 27, 60, 44, 18. Virginiano, carreira e dinheiro. Esse mês despertará em você a vontade de mudar tudo. Ou até mesmo de fazer novas sociedades. Não desista. Esse desafio está ótimo para você. Mudança radical. Bom para dinheiro. Para quem busca oportunidade de emprego, bom. Para quem busca sociedade, bom. Amor. Solteiro, confie mais em seu magnetismo pessoal. Sinta-se mais livre para amar. Use seu poder de sedução. Se estiver comprometido, discorde as brigas e encrencas em gerais com ruptura a partir do dia 26. Caramba, gente. Saúde. Na dúvida perante a vidra, reflita mais sobre o que você quer. Intestino, que é o teu ponto fraco, vai estar péssimo. Aposte no belo, ande na grama, vá para parques, tá? Está ruim, você está estressado esse mês. Salmo, 22. Cor azul, banho. Espada de São Jorge, você vai cortar em 7. Vai macerar em 2 litros de água e vai se banhar. Dia, sábado, números da sorte, 21, 47, 16, 33, 27, 50. Escorpião, carreira e dinheiro. Mês de expansão, sociedades, ergue a cabeça, você vai se recuperar, ganhos de dinheiro, períodos de construção. A partir do dia 21, então, está em alta total. Ai, que bom, escorpião. Aposte numa visão mais otimista para você ganhar dinheiro. Amor, se solteiro, você está na observação, na escolha. Não tenha medo de escolher, pois os caminhos serão abertos a partir do dia 12. Se já estiver casado, seu foco principal, profissional, vai estar tomando muito tempo da tua vida e você vai estar muito chato com o seu parceiro, sabe? O que você faz? Seja mais amoroso, caramba. Não é só profissão. Saúde, não tente se resolver em desentendimentos afetivos. Fique distante de confusões alheias. Sua saúde precisa de muita atenção a partir do dia 23. Então, estresse emocional, sistema nervoso abalado, vai estar ruim a partir do dia 23. Salmo 12, cor rosa, banho, aroeira, dia, sábado, número de sorte 30, 10, 47, 21, 09, 07. Sagitário, olhe, 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 olhe. Ai, que linda essa pimentinha, gente. Ela tira toda a inveja de você, sagitariano, que é lotado de inveja. Carreira profissional. Na primeira semana do mês, nada de bom. Na segunda quinzena, você vai estar entediado, vai estar chato, vai querer mudar de emprego. Fica quieto onde você está. Não é mês de expansão. Tente acalmar, nada de novo, nem perde, nem ganha dinheiro, nem arruma emprego, nem deixa de arrumar. Caramba! Cuidado para empréstimos, não é para pedir empréstimo nenhum. Vida amorosa. Se solteiro, poupe um pouco dos momentos de crítica. Criticar a vida e mau humor. Fique um pouco mais desprendido e alegre, como um bom sergitaliano. Nada de novo. Está solteiro, vai continuar esse mês. Paciência. Se já estiver comprometido, período de bons diálogos, diversão e reviver bons momentos passados. Olha que legal. Vai passear. Saúde. Cuidado com a sociedade. Além da conta. Você vai estar sem emprego, você vai estar com pouco dinheiro. Cuidado com múltiplas tarefas. Cuidado com o nervo ciático. Cuidado com o seu coração cardíaco. Cuidado, faz um eletro. Cuidado com o sangue grosso, como diria minha mãe. Aproveite e se liberte de padrões mentais antigos. Salmo 22, cor verde água, banho, espada de Santa Bárbara. Bárbara mesmo, é legal. Você corta ela em sete. Dia da semana, quarta. Números da sorte. Treze, nove, vinte e um, vinte e quatro, trinta e sete e dezoito. A espada você vai cortar em sete, vai macerar em dois litros d'água, tá? E vai jogar do pescoço para baixo. Capricórnio. O signo que só trabalha. Carreira, dinheiro, é hora de aceitar mudanças. Momento de construção e reconstrução. Aproveitando tudo o que você pensou durante o ano. Aproveite, põe a tua sabedoria em ordem. Monte coisas, monte algo. Corra. Vá para o teu... Saia do seu emprego, tá? Quer sair? Saia. Mas vai montar negócio, vai ganhar dinheiro. É o teu mês, é o teu ano também. Para quem busca oportunidades, fique de olho, porque virão. Então, um novo emprego também, se quiser. Amor. Se estiver solteiro, você está em um período de mudanças, fique de olho nas novidades, porque o teu par ideal poderá chegar esse mês. Uau! Se está comprometido e casado, lealdade e sinceridade farão parte da vida a dois. Inclusive com fortes emoções e um passeio para sexo gostoso. do teu marido, para um motel, para uma viagem legal. Saúde, né? Capricórnio tem que sair um pouco de casa, né, cara? Não é só guardar dinheiro. Poxa, pega a tua mulher, vai para um motel legal, um hotel fazenda, sabe? Saúde. Saiba aproveitar as experiências do passado para que possa brilhar no teu presente. No geral, saúde controlada. Cuidado com intoxicação alimentar. Mulheres. Urgente. Exame ginecológico. Urgente, tá? Salmo, 11. Cor, branca e prata. Banho, erva de São João. Existe. Dia da semana, segunda. Números da sorte. Quando eu falo dia da semana aqui, é que dia que vai tomar um banho, né, gente? E é um dia legal. Números da sorte. Um, dez, vinte e sete, quarenta e oito, trinta e seis e doze. Aquário. Filhos de Jesus, não pode usar roupa preta de sexta-feira. Lembra que eu falo? Jesus usava preto? Não. Você vai usar por quê? Carreira profissional. Maturidade e equilíbrio emocional. Você vai superar as dificuldades e poderá, inclusive, ter uma promoção. Emprego em altíssima depois do dia 14. Ótimo período para suas ideias futuristas estarem em ação. Sorte total, aquariano. Com dinheiro. Receberá dívidas atrasadas. Pagará dívidas. Salmo 41, hein? Se solteiro, você terá aberto a várias aventuras e prontos para conhecer um grande amor a partir do dia 20. Se casado, você saberá guiar a vida a dois em meio a tantos contatos e amizades. Cuidado com a impulsividade e para não magoar a pessoa amada. Saúde. Ouça mais sua intuição para obter o sucesso no seu dia a dia. Desligue-se do mental. Você está estressado pra caramba. Seria bom você viajar, né? Escute mais o seu coração. Alguns problemas de pulmão e respiração. Tome cuidado com essa gripe H1, sabe? Está meio ruim para você esse mês. Salmo 10, cor branca. Sempre, né? Banho, boldo. Sempre. Dia, sexta. Números da sorte. 21, 16, 40, 10, 57, 60. Peixes. Pisciano. Carreira. Neste mês, você enxergará soluções que os outros não vão enxergar. Pois, sua sensibilidade estará aflorada. Você terá uma visão mais ampla e apurada dos fatos. Aposte. Vire a mesa no profissional. Vire a mesa no profissional. Monte alguma coisa. Está bárbaro, pisciano. Ganhe de muito dinheiro. Pode jogar na loto. Está bem bom pra você esse mês de julho. A quem trabalha com comunicação, marketing, vendas, muito dinheiro. Inclusive emprego. Nossa, está bem bom, pisciano. Amor. Se solteiro, chance de se envolver com alguém comprometido. Sai dessa, cara. Isso não será bom pra você. Sai dessa. Nada de amante. Se for casado, você procurará... Olha só. Casado poderá haver um rompimento muito grande, porque você estará à procura de novidades. Então, você vai querer pular o muro. Perigo, hein? E vai poder romper isso no seu casamento. Nossa. Está estranho, né, pisciano? Saúde. Mais focos nos seus rins. Tome mais líquido. Cuidado com a infecção urinária. Aceite mais desafios da vida. Ai, seja um pouco mais leve, né? Salmo 21. Cromoterapia. Rosa claro. Banho. Erva doce. Dia. Segunda-feira. Números da sorte. 13, 30, 27, 20, 10, 09. Quando eu faço isso, eu vou fazendo à noite pra vocês, você não vai acreditar, pisciano. Eu pus dois números da sorte pra vocês. Olha que brinde legal. Se eu pus, é psicografia. Vamos lá, boa sorte. Mais um número. Mais uma série. 30, 40, 27, 16, 12 e 50. Mês de julho, mês cabalístico. Mês de julho, chegamos ao final da primeira quinzena. E o que que, da primeira, primeiro semestre. E o que que você fez de bom? O que que você fez de bom pra você? Eu acho que a gente pode fazer um balanço da vida nesse julho, né? Eu acho que a gente precisa pedir pra Nossa Senhora Aparecida, que vai estar a todo vapor nesse mês de julho, cuidando desse Brasil, desse sofrido Brasil, e orar pra ela, oito vezes por dia, a Ave Maria. Todos nós. Um abraço pra todos e feliz mês de julho. Beijo! Beijo!